Oi, oi migas! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra imitar as fotos de Francine Yuki. E essa menina, gente? Uma youtuber que eu admiro demais, sabe? Eu amo os vídeos dela, eu amo o trabalho dela. Acompanho em todas as redes sociais. Eu sigo ela desde que ela tinha uns 400 mil inscritos. Eu me inspiro demais no trabalho dela. E hoje eu venho imitar, né, as fotos dela, enfim. Vou tentar, né? Vai ser a expectativa. Realidade da foto. Porque ela é muito tumblr, muito linda, muito fotogênica, maravilhosa. E é bem difícil imitar as fotos dela, certo? Então, pessoal, se vocês gostam de tipo de vídeo assim, deixa muito seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha, curte. Vai lá na minha última foto do Instagram, comenta vídeo no YouTube, que eu vou estalgar seu perfil, ok? Agora sim, vamos para o vídeo de hoje! Para esse look, amigas, eu precisava usar um shortinho rosa, que eu comprei na Marisa, e uma camiseta branca. Então, amarrei do lado e peguei meu tênis da Adidas, para fazer essa foto. E utilizei um tripé, gente, olhando ali na câmera frontal do meu celular. E esse foi o resultado. Ficou realmente a expectativa, a realidade da foto. Para a próxima foto, eu só precisava de uma bermuda jeans, com cós alto, e uma camisetinha preta, amarrada do lado também. O resultado foi esse. Converso para vocês que eu não achei nada parecido. Mas pelo menos eu tentei, né? Na terceira foto, eu não gravei o look, mas é simples. Eu utilizei o tênis da Adidas, uma camiseta preta, e um moletom preto também. E aí, a foto foi simples. Foi dentro de casa mesmo, em frente do espelho, fazendo aquela pose blogueirística. E é bem complicado, sabe? Dói um pouquinho a perna. O resultado foi esse aí. Também não ficou nada parecido, mas a expectativa é a realidade, né, amigas? Para a quarta foto, eu só precisaria de um vestido black, total black. E o tênis da Adidas novamente. Então, pessoal, na frente do espelho, essa pose é bem complexa. Eu pensei que seria fácil, mas eu achei super difícil. Mas é uma pose Tumblr, né? É um pose que toda blogueirinha usa. E é bem legal, assim, sabe? Mas ficou bem bacana. O resultado foi esse. Ficou um pouquinho só parecido, mas talvez se eu tivesse um pouquinho mais magra, ficaria mais parecido ainda. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu derrubei o celular, caiu na minha cabeça, enfim, gente, deu uma rachadinha ali do lado. Mas esse é o preço a ser pago, né? Então eu peguei o celular do outro celular e tirei com o outro celular a foto. Mas o resultado é esse aí. Chovendo. Esse celular aqui eu derrubei, quebrou um pouquinho. O meu... Por isso que eu peguei o teu. Melhor. O meu celular caiu no chão e deu uma rachadinha aqui. Ai, meu Deus. Para a sexta foto, como eu não tenho um top listrado, eu utilizei um xadrez que está super em alta e é super tumblr também. E essa foto também foi a única que eu não gravei o processo, porque essa foto foi tirada pelo meu marido em frente de casa. Então foi meio que rápido, sabe? Foi rapidinho para tirar essa foto, então não deu para gravar. E foi bem no dia da votação, sabe? Do primeiro turno, olha só. E aí, para mudar a cor da árvore, eu utilizei o Lightroom, certo? E esse foi o resultado. Espero muito que tenham gostado, gente. Beijos, até a próxima! Até a próxima!